Aqui achei, o cara mandou até como o Matheus Cavalcante. Fala, Muzera. Queria saber se consumo de creatina e whey pode resultar no aumento de produção de cálculo renal para quem já tem cálculo. Você é a referência. Ó, primo, primeiro, bom, se é Cavalcante, é meu primo, né? Você sabe que Cavalcante é a maior família do Brasil, né? O meu padrasto é Cavalcante também. Então, nós somos primo. Deixa eu responder para o meu primo. Olha, primo, seguinte, como é o nome dele, Gustavo? Matheus Cavalcante. Ah, e xará ainda. Matheus e Cavalcante. Pois é. Olha, que junção. Olha, Matheus, fica tranquilo, não tem nada na literatura que relacione ou consumo de whey protein ou consumo de creatina com litíase renal. Isso daí esquece que realmente você não vai encontrar. O mecanismo de formação de cálculo renal é um, tá? A gente está falando de metabolismo de cálcio. Por exemplo, excesso de vitamina D causa cálculo renal. Por quê? Porque quando você toma muita vitamina D, você faz reabsorção de cálcio do osso, aumenta a absorção do intestino e aumenta a reabsorção no rim. E essa reabsorção no rim, você acaba tendo cálculo renal. Então, é mais fácil fazer um cálculo por causa de vitamina D, que você está tomando sem dever, do que com creatina e whey protein. E lembrando que creatina e whey protein, cara, são duas coisas que para mim são fundamentais na alimentação. Whey protein por quê? Porque ele funciona como se fosse um análogo de LP1. Sabe essas drogas modernas? Ozempic, não tão modernas assim, mas o pessoal usa para emagrecimento. Ozempic, victosa. Whey protein, ele tem uma ação análoga ao análogo de LP1. Ele também causa uma melhora da liberação de insulina, da sustentação do tempo da insulina. Então, ele melhora o nosso metabolismo energético. E a creatina, para mim, por exemplo, é fundamental. Por quê? Não pela ação muscular dela, mas pela ação neurológica. Hoje a gente está descobrindo um monte de função neurológica da creatina. Então, tem estudo com cognição em velhinho, com melhora de cognição. E aí tem os estudos que particularmente me interessam como paciente, que são os estudos de creatina com restrição de sono. Eu vivo restrição de sono. Eu, teoricamente, teria que dormir pelo menos sete horas por dia, mas isso é irreal na minha vida. Eu durmo cinco e olho lá. Então, creatina, para mim, é tão importante quanto ter água. Então, pode ficar tranquilo, Matheus Cavalcanti. Eu, teoricamente, tenho que ficar tranquilo, Matheus Cavalcanti.